Sejam então bem-vindos ao nosso webinar, vídeo e Facebook nas redes sociais. Vai ser feito em conjunto com a Virginia Coutinho, uma referência no Facebook e nas redes sociais, que é autora também do livro Social Book. A Virginia está em direto de Praga, não é verdade, Virginia? Acho que nos estou a dizer errado. Nos estou a dizer errado, certo. Estou em direto de Praga e hoje de manhã estiveram menos 3 graus, ou seja, estou aqui em direto de um sítio muito fresquinho. Muito bem. E a dinâmica deste webinar, portanto, nós vamos fazer uma apresentação curta, cerca de 20 minutos, cada um de nós. Portanto, vou começar eu agora a falar sobre como é que se pode produzir vídeo facilmente e depois a Virginia vai falar como se pode promover vídeo no Facebook. Portanto, vocês podem ir interagindo no próprio YouTube, portanto, se estão a ver na landing page, se clicarem no link do YouTube vão conseguir ir ao chat, portanto, pousamos nativamente a própria função para comentários, vamos monitorizando, e assim vamos interagindo também sobre este tema. Também eu gostaria de dizer que ao longo desta apresentação, para além dos comentários que vão ficar no chat, também vai ficar gravada, portanto, podem ver posteriormente esta gravação. Virginia, sobre a tua apresentação, há alguma coisa que queiras acrescentar, portanto, sobre a parte de promoção de vídeo. Não, acho que já falaste tudo. Já? Já. Muito bem. Também tens aí um fundo virtual fantástico, vermelho. Até parece que está quente aí. Não, estou numa sala chamada, ou seja, é a sala YouTube. Aqui na Social Bakers nós temos temas em cada sala, em cada sala de reuniões, e vim para a sala YouTube hoje. Ah, que fantástico, que fantástico. Quem me dera estar aí nessa sala do YouTube. Está fantástico. Muito bem. Pronto, então, sendo assim, posso começar, Virginia. Avança. Então, eu vou começar. Tenho aqui só 150 slides, portanto, isto é coisa rápida, tipo slide, é tipo karaoke. Vou só aqui abrir os slides. Ok. E agora vou passar aqui para um plano. Vou passar para aqui. Vou desligar aqui esta opção. Muito bem. Pronto, assim conseguem me ver a mim e conseguem ver os slides. Então, o primeiro aspecto que vou referir é em relação à utilização do vídeo Facebook, portanto, a sua importância. Muito importante distinguirmos utilizar o vídeo nativo no Facebook e o vídeo nativo no YouTube. Ou seja, o YouTube, claro, continua a ser muito importante, mas quando produzem um vídeo também carregá-lo no YouTube nativamente, para terem muito mais alcance. ter cuidado com a miniatura personalizada, também colocar o botãozinho na capa da própria página do Facebook, ter o link, para que possam ter para um vídeo e também para outros vídeos, ou não seja em vídeo, que a Virginia também irá falar. Podem personalizar um separador na própria página e ser dedicado ao vídeo, para além do separador nativo de vídeo que o Facebook tem, que até foi melhorado há poucos meses. acompanhar as estatísticas e ter também muito cuidado com este call to action que está aqui. Portanto, podem ver aqui este reservar agora, foi uma das opções utilizadas, porque quando carregam o vídeo, cá em baixo aparece um botão para colocarem um link. E devem ter a partir disso que é gratuito, para poderem ter mais visitas para a vossa landing page e para a vossa página. Portanto, no Facebook, carregar vídeos nativamente, e depois então, no YouTube, carregamos também nativamente. E no YouTube, nós temos, uma das ferramentas que permite editar vídeo facilmente é do YouTube, que pode aceder diretamente a youtube.com.br editor, e neste link, consegue com muita facilidade criar vídeos. Portanto, aqui consegue ter o seu vídeo disponível com muita facilidade. Mas, aqui o requisito que é importante, é que os vídeos sejam carregados para o YouTube. Portanto, só depois disso consegue editar. Consegue adicionar imagens, consegue adicionar texto, elementos gráficos, portanto, aquilo que desejar. Portanto, é uma das formas de produzir vídeo facilmente. Depois pode é descarregar o vídeo. Se for ao gestor de vídeos do YouTube, descarrega o vídeo depois de editado, e então depois carrega no Facebook e onde desejar. Uma outra função que o próprio YouTube tem, muito, muito pouco conhecida, é a possibilidade de criar vídeos através de fotos. Então, esta opção que está aqui em baixo, eu até vou ativar aqui um marcador, para verem melhor. Vou colocar vermelho, não é que eu seja do Benfica, mas vê-se melhor. Ora, foto ou slideshow está aqui em baixo. Ok? Eu até vou sair aqui da frente para vocês verem melhor. Vou colocar assim. Ok? E podem ver esta opção que diz aqui, foto ou slideshow. Basta ir ao youtube.com barra upload. Vem aqui youtube.com barra upload. E fazem create slideshow. E ao clicarem nesta opção, só têm que selecionar fotos que podem estar já carregadas, ou do vosso Google Fotos, um novo serviço da Google, ou do Google+, do vosso smartphone, ou carregar no computador, diretamente. E ele cria um vídeo em 30 segundos, ou até menos, é muito rápido, e podem escolher numa série de 150 mil músicas disponíveis, livres de direitos de autor, para criar o vosso vídeo. Recomendo que vocês utilizem esta opção. É normalmente uma opção que, quando se cria, as pessoas ficam realmente muito impressionadas pela sua facilidade, e porque produz resultados finais muito interessantes. Portanto, quando tira fotografias de um evento, de um produto, de um portfólio, o que quiser, publique no Facebook, publique no Flick, para onde quiser, nas redes sociais, mas crie um vídeo também com essas fotos. Porque esse vídeo vai aparecer no YouTube, no YouTube vai aparecer no motor de pesquisa, e o próprio YouTube é um motor de pesquisa. E, portanto, consegue assim mais conteúdos, e também, para depois colocar esse vídeo no site, fazer o embed desse vídeo, a incorporação desse vídeo. A utilização de hangout, como estamos a utilizar agora, e a produção de vídeo. Eu fiz uma pesquisa, foi mesmo há bocadinho, fiz uma pesquisa pelo nome do evento. Então, aparece, o primeiro resultado é, o link da transmissão deste evento, portanto, do webinar, que está a decorrer no YouTube, aparece logo nos primeiros resultados. E logo a seguir, aparece um vídeo convite, que também gravei em vídeo, e que coloquei no YouTube, e aparece também no motor de pesquisa. Aí a importância, por um lado, produzirem vídeos para o YouTube, e por outro lado, fazer também transmissões em direto. Naturalmente, para além de, este vídeo também o carreguei no Facebook, e aqui há um pormenor. Ao carregá-lo no Facebook, eu tenho um alcance, ou tenho um número de visualizações, e inicialmente é superiore ao YouTube, por causa do efeito social. O facto de estar no YouTube, vai acumulando visualizações, e com o tempo, poderá eventualmente, superar as visualizações do Facebook, dependendo do tipo de conteúdo, também depende da dimensão do canal, do público-alvo, e das próprias palavras-chave, utilizadas no vídeo. Eu tenho aqui um serviço, que eu adoro este serviço, e também, a maioria das pessoas ficam muito impressionadas. Então, lanço-vos o desafio neste momento. Vão a fotos.google.com, portanto, podem entrar agora em fotos.google.com, e vejam o que é que vai aparecer. Vejam o que é que vai aparecer. Vão ficar surpreendidos. Porquê é que vão ficar surpreendidos? Porque este novo serviço da Google, permite, ter um backup ilimitado, de todas as vossas fotos e vídeos, só com uma pequena ressalva, em que, no caso das fotos, são fotos até 16 megapixels, e vídeos até Full HD. Mas, com este backup automático, ele pode ir ao vosso smartphone, seja Android ou iOS, pode ir aos vossos tablets, e também ao computador. Portanto, é só uma questão de escolher aquilo que quer. Normalmente nos androides, por defeito, normalmente já faz esse backup. E todas as vossas fotos e vídeos ficam aqui disponíveis. Há pouco tempo atrás, estava a ver aqui as minhas fotos. Aliás, estava a ver no meu Fotos Pessoal, mas também tenho um para a empresa, em que lá só sincronizo com fotos e vídeos de eventos de empresa, por exemplo, para separar. Então, estava a ver lá, vídeos criados automaticamente pela Google, com base nas fotografias. Nós tínhamos feito vídeos, daqueles eventos que tínhamos participado, mas os vídeos que o Google criou automaticamente são diferentes, porque captou momentos diferentes e super profissionais, e que gasta zero segundos a produzir vídeos neste Google Fotos. Porque ele vai analisar os materiais que tem aqui, e passado, normalmente algumas horas, ou alguns dias, propõe já vídeos feitos, que ficam em privado, mas prontos a serem partilhados para todas as redes sociais. Aí, com o momento, depois é descarregar o cheiro de vídeo e carregá-lo no Facebook. E que, com a vantagem, sem perceber nada de vídeo, fica com vídeos feitos com base nos seus materiais. O que eu sugiro é, para quem for utilizar para negócios, que será, provavelmente, o efeito que tem em mente, então, crie uma conta Google para a sua empresa, provavelmente já tem, para o Google Analytics, para o Google AdWords, etc. e sincronize no seu computador, escolha a pasta ou o disco rígido de materiais relacionados com a empresa, sincronize. Fica tudo privado. E depois aguarda algum tempo para ter propostas de vídeos automáticas. Então, vai ficar surpreendido. Este serviço da Google é revolucionário. É mesmo muito, muito interessante. Eu vou voltar aqui a colocar o link para vocês verem. Cá está. E, portanto, é um serviço muito, muito simples, muito interessante. Eu diria que é obrigatório utilizarem este serviço. Depois, para além do Facebook, naturalmente, que nós temos outros social media. Uma coisa muito importante é nós estarmos sempre atentos a outros fenómenos social, social media. Claro que o YouTube e o Facebook são os mais fortes, mas não são os únicos, naturalmente. Entretanto, eu estou aqui a acompanhar também os vossos comentários no YouTube. Estou aqui a ver em direto. Estão muitas pessoas a ver agora em direto. Muitas mesmo. E estou a ver para já. Estão a dizer que estão a ouvir muito bem. Está tudo em boas condições. Mas podem ir colocando questões sobre este tema. Que depois nós, no final, vamos responder a estas questões ou a ocorrer da apresentação. E, portanto, no social media. O Twitter também devemos considerar. O Twitter tem agora a funcionalidade de carregar vídeo nativo no browser até 30 segundos. Portanto, esta função é recente. Deve ter um mês ou dois meses. Na aplicação já tinha muitos meses. Podiam carregar vídeos nativos. Agora, no browser, tal como fazem no YouTube, podem carregar vídeos de 30 segundos. Naturalmente, vídeos nativos na plataforma têm sempre mais alcance que um link partilhado do YouTube. Embora no Twitter também o possam fazer. Portanto, Twitter, 30 segundos. Vine, 6 segundos. O Vine é do Twitter. O Vine não é a plataforma à prova de futuro porque os vídeos são de 6 segundos, que é o tempo ideal para visualizarmos um vídeo. Não é para todos, portanto, temos que ter criatividade e capacidade de produzir, passar uma mensagem em 6 segundos, mas é muito interessante, muito interessante mesmo. O Instagram são 15 segundos, que também fica em loop, tal como o Vine. Tem características, algumas características diferentes. O Vine no Instagram para além dos 15 e 6 segundos, mas as duas são muito importantes. No Pinterest pode publicar vídeos, neste caso do YouTube, fazer o embed do YouTube e a ficam no próprio Pinterest. O Google+, pouca gente sabe, mas para além de partilhar o link do YouTube, podem carregar vídeos nativos, o que é mais interessante para o algoritmo. Fica logo animado. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, que o Google+, ninguém puliza ou que morreu. Seja como for, o Google+, não morreu. Aliás, ressuscitou na semana passada, veio com novas funcionalidades. Eu irei gravar depois um outro vídeo e explicar quais são. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Portanto, é da Google, integra o ecossistema profissional da Google e por isso devemos considerá-lo para usar que está a funcionar. Está ligado ao YouTube, está ligado ao Google Maps, aparece no botão de pesquisa Google, portanto, devemos utilizá-lo, naturalmente, que não tem um alcance como outras redes sociais, mas devemos considerá-lo. No LinkedIn, devem também partilhar links no próprio perfil ou, através da aplicação Pulse, que é o blog do LinkedIn, podem fazer publicações do blog e incorporar vídeos do YouTube. Portanto, temos aqui muitas frentes para publicar vídeos, não é só o Facebook e só o YouTube. Às vezes, estas pequenas fatias, onde temos menos audiências, podem pensar, aqui tem menos pessoas, mas, por exemplo, vamos imaginar, no LinkedIn, apesar de, vamos supor, que atrai 2% de visitas para o seu website, 2% das visitas sociais, mas pode até trazer mais negócio, hipoteticamente. Talvez não, mas pode trazer mais negócio, porque é um público muito mais específico, um público segmentado, um público com características diferentes. Portanto, no marketing digital, tudo é feito de pequenas fatias, algumas são grandes, mas muitas pequenas fatias podem trazer grandes resultados e, por isso, não desconsidera outros social media. O Twitter Moment, que é novo, ainda não está disponível em Portugal. Aquilo que eu fiz foi a minha conta Twitter e disse que estava a viver nos Estados Unidos e coloquei idioma em inglês. Salto destas duas alterações, aparece um novo separador chamado Twitter Moment. Não são mais do que histórias, portanto, o Twitter agrega uma série de publicações, vídeo, do Twitter, nativo, periscopes, vines, gifs animados, que o Twitter permite, e tweets. E ele agrega tudo em torno de um tema para poderem ver esse Moment, essa história. Faz todo sentido, aliás, o Twitter já devia ter lançado isto há mais tempo. À imagem do que o Snapchat faz, mais ou menos, das histórias, nós queremos ver as histórias e não queremos ver uma conta de Twitter em particular, eu quero ver um determinado assunto. E, portanto, esta foi uma novidade do Twitter, fiquem atentos ao Twitter, que têm feito muitas alterações e, portanto, convém que tenham lá uma presença profissional. Depois temos aqui o famoso Vine. Eu desafio-vos a pesquisarem por este link, que eu vou projetar aqui para verem melhor. Este link está aqui, vão a vine.co barra zac.king. É o máximo, é fantástico. é como vocês podem ficar viciados em vídeos de 6 segundos. São vídeos realmente fenomenais em que é um bom exemplo de utilização da plataforma. Estou-me a lembrar de uma outra marca que utiliza muito bem, a Aurel, por exemplo, utiliza muito bem todas as redes sociais, o Twitter, o Vine e outras. E, portanto, é um bom exemplo. Recomendo que instalem a aplicação Vine, que vão a este link que tenho aqui sublinhado. Eu depois vou partilhar também os slides em PDF para publicarem mais facilmente. Mas recomendo que explorem e vejam o que é que podem fazer com esta plataforma, que é muito interessante. Acho que ainda vai dar muito o que falar. E agora, em relação à produção de vídeo, eu vou às mais simples de todas, para além daquelas que eu falei, que é como produzir vídeo com o vosso smartphone. Eu próprio, para além de utilizar equipamentos profissionais para vídeo, produzo muito vídeo com o smartphone, simplesmente porque está no meu bolso e é a forma que eu tenho de produzir. Estou-me a lembrar até em setembro, estivemos em Luanda, em Angola, fizemos lá a semana digital. Todos os testemunhos foram para aí uns 15, que eu recuí em vídeo e foram todos com o smartphone. Todos. Porquê? Foi muito mais rápido, consegui mais quantidade, menos intimidador e está pronto para as redes sociais. Só há três dicas ou três truques, não sou bem truques, são três dicas importantes para ter bom vídeo com o smartphone. Então, um é ter uma aplicação. No meu caso, eu utilizo quase sempre a aplicação nativa do próprio smartphone, a câmera de filmar, portanto, sem nenhuma aplicação a mais. Utilizo simplesmente essa. Mas, depois vou ilustrar também com duas. Outro aspecto muito importante também é a estabilização. Estabilização do vídeo. Então, a estabilização do vídeo, o que eu costumo fazer muitas vezes é que coloco o smartphone e coloco assim, os braços estão presos, estão secos no meu abdómen para ficar estabilizado, é uma das formas que eu utilizo. Uma outra forma, podem usar um tripé. Eu, por acaso, tenho aqui um montado que usar para uma outra coisa, mas até vos mostro. Ora, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar que este tripé... Este é o meu tripé de viagem, descobri isto há pouco tempo. E este é um... Olha, até vos vou mostrar aqui a referência. Está aqui. A referência, Benro... Não sei se conseguem ver bem, portanto, mas eu vou ler. Deixa eu ver. Portanto, este é um Benro A29-2T. Este tripé, como podem ver, ele está enorme e não está todo esticado, mas ele cabe numa mala de viagem de avião de cabine. Ele fica mesmo muito pequeno. É um tripé muito bom que uso para viagem e pode... Esta cabeça que está aqui encaixa... Pode encaixar aqui um smartphone com um adaptador como este que está aqui. Estão a ver? Um adaptador que tem uma rosca e que podem colocar o smartphone num tripé. Ou pode ser uns tripés portáteis daqueles pequenininhos, daqueles hama, low cost, também serve perfeitamente. Interessa é ter aí um tripé. Agora vou colocar este tripé e ver se ele não cai. Ok. Espero que não caia para cima de mim. Vamos ver. Não, não arriscar. Ok. Já está. Este tripé, neste momento, é o meu preferido para viagem. Levo-o sempre para conseguir ter um bom tripé com facilidade. Mas podem usar um selfie sticker também. Não sei se tenho aqui algum. Tenho aqui um. Podem usar um selfie sticker. Utilizo muito também para se o segurarem. Se o segurarem, colocam assim. E mais uma vez tem aqui a rosca, não é? E colocam o adaptador aqui em cima. Basta colocarem junto a vossa barriga. Para quem tem uma barriga maior é mais fácil de segurar. Por isso é que eu seguro bem. Ou eu junto a anca, por exemplo. E já fica estabilizado. Pode abenar um pouquinho, mas mal se nota. Portanto, há depois também formas de estabilizar o vídeo. Premiere e outras ferramentas. O próprio YouTube. Se enviarem para lá um vídeo cabana um pouco, ele tem um filtro para estabilizar. Naquele link youtube.com.br editor. Portanto, estabilização muito importante e depois muito importante é a câmera estar no nível dos olhos. Não de cima para baixo, não de baixo para cima. Nível dos olhos. Um segundo aspecto muito importante é a iluminação. Portanto, coloquem-se num sítio com iluminação ou arranjem forma de colocar alguns pontos de luz e iluminação. E o terceiro ponto importante é o som. Então, para ligarem o som há várias formas. Normalmente os microfones são muito caros. Então, aquilo que eu recomendo é um microfone low cost, com fio. Eu próprio também utilizo que é a Audio-Técnica. Se forem à Amazônia e pesquisarem por Audio-Técnica Lavalier, que é o micro de lapela, encontram esse microfone por 15 libras, portanto, mais ou menos 20 euros. E serve perfeitamente para fazerem gravações. portanto, com estas três dicas conseguem fazer vídeos no smartphone que ficam muito bons. Eu próprio utilizo muito e tenho imensa interação nas redes sociais porque está logo disponível para partilhar. Se vão gravar com a câmera de filmar, vão querer editar e já sabem quando vão querer editar voice software e o vídeo nunca mais sai cá para fora. Portanto, assim, está logo disponível o vídeo se forem vídeos desta natureza para serem partilhados. Aqui uma outra aplicação muito interessante é o Viscope Live. Este Viscope Live permite-lhes fazer vídeos em cenário virtual mais ou menos como este que eu estou a utilizar agora mas através de um iPad. E eu até tenho aqui um exemplo para vos mostrar rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agora vamos ver. Ok. Eu acho que tem aqui. Acá está. Eu vou colocar até aqui para vocês verem. Isto foi ter uma formação há pouco tempo. e eu vou colocar aqui Simplay. E vejam que eu estou aqui com o tablet. Está aqui a senhora. Está aqui um fundo verde portátil. Isto é um fundo verde portátil que é muito pequeno. Eu estou com o tablet e vê-se logo aqui em tempo real com o cenário virtual aplicado. Até vou puxar para a frente a ver se vê. Ok. Aqui até se vê melhor. Ok. Portanto, aqui vê-se o cenário virtual. dá para iPhone ou para iPad. E depois podem partilhar logo nas redes sociais. Aqui foi um exemplo a fazer um vídeo CV. Portanto, foi com este Vscope. É uma aplicação que custa 3 euros, pensei-o. Portanto, é muito barata. Também tem uma versão grátis. E para quem quiser criar um vídeo CV, um vídeo de apresentação, um vídeo de convite para o evento, por exemplo, apresentação de produto, mas quer criar rapidamente, grava no iPad, partilha logo nas redes sociais. Hoje em dia, é mais importante que temos uma coisa muito bem feita e temos uma coisa feita já. Isso é muito importante. E no vídeo, isso é muito importante. Até falo o título de exemplo, por exemplo, acabei por comprometer-me comigo mesmo de todos os dias produzir um vídeo, lançar um vídeo. E tenho feito já há algum tempo. Então, para conseguir atingir esse objetivo, mesmo tendo todos os meios de vídeo, o que eu faço muitas vezes é, não tem se calhar o nível de edição que eu queria, mas fica feito. É o que interessa. E não é por isso que tem menos interação. Às vezes um vídeo, até mais informal, tem mais interação com o vídeo de uma produção profissional. Portanto, o interesse é fazer e o vídeo, o vídeo, as empresas estão a ficar muito para trás, não estão a dar grande importância ao vídeo. Acho que esse cenário não vai mudar muito nos próximos tempos, precisamente por estarem à espera do momento certo, o equipamento certo, quererem fazer uma produção all-yood. E às vezes, não é preciso produção all-yood, é preciso conteúdo de qualidade. Isso é que é importante. Com estas ferramentas que eu vos estou a dar aqui são mais do que suficientes para conseguirem produzir vídeo. Uma outra aplicação é o iVideo. Esta aplicação, o iVideo, WE Video, é grátis, funciona Android, iOS, e funciona também no browser, permite editar vídeo online. Portanto, pode começar no smartphone, acabar no computador, ou vice-versa. Portanto, é mesmo muito, muito fácil de trabalhar. Agora vamos passar aqui ao próximo slide. Agora, uma outra coisa que eu vos queria mostrar é o Periscope. Alguns de vocês já ouviram falar no Periscope. Instalem o Periscope, uma aplicação do Twitter que permite fazer transmissões mobile através do seu smartphone. E aqui a grande diferença é que, então aqui não há nenhum tipo de tratamento. É partilhar conhecimento em direto e que fica disponível durante 24 horas e depois vai pegar. Pode sempre pegar nesse vídeo e partilhar no Facebook e no YouTube também. Esta aplicação permite-lhe ter uma interação com o seu público em tempo real. Como o próprio fundador da empresa diz, é o que existe mais próximo do teletransporte, precisamente para poder estar logo, em direto, com o seu público-alvo. A tecnologia em si não é nova. O que é novo é ser muito simples e ser social esta transmissão em direto. Portanto, é uma forma informal de poder utilizar qualquer negócio e pode fazer isto. E aqui tem a vantagem que não tem que estar preocupado com qualidade. É partilhar aquele momento. Claro que pode usar um tripé, pode usar um microfone, pode usar boa iluminação, mas não compromete-se não a utilizar, mesmo que seja a empresa. Por isso, utilizem Periscope, já agora sigam-me no Periscope, basta pesquisar por Vasco Marques Net, é o meu username, tanto no Twitter como no Periscope, ou se pesquisarem Vasco Marques também aparece. Portanto, também faço Periscopes com regularidade. É uma grande tendência as transmissões mobile. O Facebook tem para contas verificadas, transmissão em direto, portanto, não está disponível para todos, enquanto Periscope está disponível para todos. Uma outra ferramenta é o Blab. O Blab permite estar em direto com cerca de... com 4 pessoas, em direto, embora possam seguir algumas e entrar outras. Em blab.bm pode ver esta ferramenta. Digamos que é tipo um hangout, mas otimizado para conversas informais e para estarem 4 pessoas. Podem entrar algumas e entrar e sair outras e podem conversar também pelo chat. Portanto, é uma ferramenta muito, muito interessante. Para terminar, apresento aqui os meus dois livros, Marketing Digital 360 e Video Marketing e também aqui uma campanha especial que estamos a fazer com o livro da Virginia Icontini, Social Book e o livro Video Marketing. Agora aqui uma campanha de Natal que ficará válida até ao final do mês de Novembro, incluindo o Black Friday. Basta ser ao link vascomarcos.com barra Social Video e podem receber os dois livros por apenas 29 euros com portos incluídos para Portugal. Portanto, é mesmo uma campanha para poderem ter estes livros. São dois livros que se complementam muito bem, um do Facebook e outro do vídeo e portanto têm essa possibilidade. Por fim, deixo aqui os meus contactos para quem quiser colocar alguma questão sobre este tema. Estarei ao vosso dispor. Eu vou agora aqui espreitar como é que estão aqui os comentários para, entretanto, dentro do minuto passo já a palavra à Virginia. temos muita gente aqui a ver e temos aqui por exemplo a Sara Ferreira a comentar que diz que realmente as pessoas por vezes têm medo do vídeo pelo trabalho da edição assim muito mais simples. É mesmo essa a questão. Já há muito tempo que faço eventos na área do vídeo e depois das empresas perceberem, as pessoas perceberem que é muito fácil que há formas alternativas ficam surpreendidas. Porque há aquela ideia do passado que está certa, essa ideia que é muito caro, muito moroso produzir vídeo. Sim, para algumas produções continua a ser assim mas não tem de ser assim necessariamente. Podemos criar vídeos muito informais, vídeos de interação regularmente e não há como fugir do vídeo. O vídeo cada vez tem mais alcance nas redes sociais. Nativamente todas as redes sociais ou quase todas aceitam o vídeo. Portanto, é o formato do momento de comunicação. Não há como fugir deles. Não há dia e mais em entrar no vídeo. É mesmo muito importante passar em preço o formato. E falando em passar o formato agora vou passar o testemunho à Virginia. Eu acho que ela ainda está em Praga. não sei, pode ter apanhado no outro sítio e agora está de outro local. Virginia, passo-te a palavra. Temos muitas pessoas acompanhadas. Neste momento temos quase 100 pessoas que nos estão a ver em direto. E por isso passo-te agora a palavra para falar sobre a promoção no Facebook. Obrigada. Obrigada. Vou então começar mais uma vez. Obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada mais uma vez Vasco. Desta aí de dicas muito úteis. Eu ainda hoje partilhei um vídeo. Já li o teu livro também. Recomendo. Mas havia ali coisas que não estavam bem consolidadas e que vou tentar implementar em próximos vídeos. E é uma das coisas que, um dos objetivos que eu tenho também é começar a partilhar mais vídeos com dicas como tu estavas a falar. Simples, diretos e partilhar nas redes sociais. Mas tenho sempre alguma preguiça, nunca gosto muito do resultado final. Ou seja, era aquilo que tu estavas a dizer. Mas vá o feito do que perfeito e vou ver se no futuro será mesmo assim. Então, vou partilhar a minha tela. Podes só confirmar-me que consegues ver a minha tela? Ora, sim, consigo ver a tua tela. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Estás com um vestido cor-de-rosa, não é? Obrigada. O ecrã não tem muita qualidade. Era para ver se te assustava. Se tu pensavas que era uma outra foto. Estava a aparecer. Tudo bem. Podes continuar. Ou seja, a minha apresentação será bastante mais simples. Será apenas aqui os slides. O Vasco, como já conseguiram ter a oportunidade de ver, é que é um pró em tudo o que está relacionado com o vídeo. Diz a sua produção acaba por ser bastante mais completa. Eu vou começar com uma pequena introdução. ou com alguns dados e relacionar o vídeo com as redes sociais. Desde sempre, ou seja, desde que há a televisão, que o vídeo foi visto como um formato por excelência para comunicarmos. Isto é, antes da televisão podíamos comunicar por folheto, nos jornais, rádio, mas víamos que usávamos um sentido e ao fazê-lo que o envolvimento das pessoas não seria o mesmo que num vídeo, ou seja, estarem a assistir a um vídeo onde usámos vários sentidos. E por isso é que hoje em dia existem várias redes sociais de vídeo e por isso também que grande parte das redes sociais, e o Facebook em particular, que é a rede social que vou aqui dar algum foco, tem dado uma particular importância ao formato do vídeo. Neste momento, por exemplo, em relação ao YouTube, o YouTube é o segundo motor de pesquisa mais importante do mundo. Temos o Google, qualquer coisa que queiramos, ou seja, qualquer dificuldade, qualquer pesquisa que queiramos fazer, fazemos geralmente no Google ou no outro motor de pesquisa, e o YouTube é o segundo mais utilizado, ou seja, as pessoas realmente utilizam para encontrar vídeos dos seus interesses, para encontrarem explicações, etc. E essa importância nas redes sociais não só se refletiu com o crescimento e com o nascimento de redes sociais específicas, como o YouTube, o Vimeo, que são redes sociais específicas de vídeo, como também noutras redes sociais que têm dado particular importância e é isso que vou aqui explorar, a importância que o Facebook tem dado ao vídeo. Desde há um ano e meio que temos visto o Facebook incentivar as empresas a partilhar vídeo, incentivar as empresas a fazer anúncios de vídeo, isto refletiu-se em dados como hoje em dia 8 mil milhões de pessoas, de vídeo views, desculpem-me, por dia no Facebook. 8 mil milhões em inglês, 8 billions de vídeo views por dia no Facebook. É um número muito significativo e que realmente mostra a importância que o vídeo tem nessa plataforma. E posso dizer aqui que o primeiro marco que fez com que o Facebook assumidamente dissesse que iria dar mais importância ao vídeo foi o autoplay. O autoplay é quando nós estamos no nosso Facebook temos o Wi-Fi o novo vídeo começa automaticamente a dar. Isto é, não temos que clicar. Isto é uma enorme oportunidade para qualquer empresa. E por causa do autoplay também quero deixar-vos aqui algumas recomendações. Quando vocês estão a fazer um vídeo para Facebook os primeiros 3 segundos são a parte mais importante do vídeo. E porquê? Precisamente por causa do autoplay. A pessoa está aberto a sua feed notícias e o vídeo tem de conseguir chamar a atenção da pessoa. Isto significa então que a principal mensagem tem de estar nos primeiros 3 segundos significa que os primeiros 3 segundos têm de ser muito impactantes e também que os primeiros 3 segundos têm de ser perceptíveis sem que a pessoa tenha carregado para ver o vídeo. Ou seja, em mute sem som os primeiros 3 segundos têm de ter esse impacto e têm de ser perceptíveis. Então aqui uma dica quando estou a fazer vídeos para o Facebook tenham muita atenção aos primeiros 3 segundos. Um outro marco muito importante agora vou aqui realçar alguns marcos deste ano foi em Agosto em que e tal como o Vasco já falou Facebook lançou a possibilidade de figuras públicas estamos aqui a falar em perfis que são verificados de partilharem vídeos em live streaming. Uma figura pública consegue não só produzir um vídeo como qualquer outra pessoa e partilhar mas como estar em live streaming a mostrar algum evento. Por outro lado em outubro deste ano Facebook anunciou novos testes como opção de guardar vídeos e também novos formatos. E quando nós estamos aqui a falar em novos formatos Facebook tem ido um pouco mais além e já nos fala aqui em experiências 360 já que é que os vídeos consigam envolver ainda mais as pessoas. Está aqui um exemplo de uma experiência de 360 basicamente eu consigo escolher a perspectiva estão a ver aqui estou a escolher a perspectiva que eu quero ver do vídeo existem já câmaras 360 existem já câmaras 360 neste caso estamos a falar de uma captação especial mas este é o formato que agora o Facebook está a lançar existem vídeos bastante decentes um deles é da Star Wars e vou mostrar-vos aqui um outro do Discovery Channel ou seja também um vídeo 360 ou seja é uma experiência como se estivesse penso que é ou seja de baixo mar e posso aqui ver os outros nadadores existem vários takes aqui os tubarões etc ou seja são vídeos mais dinâmicos não é uma experiência simples de ver um vídeo é uma experiência de conseguir interagir com o vídeo é conseguir sentir que lá estou e ver várias as várias perspetivas como aqui posso então aconselho-os a ir então ao Facebook do Discovery Channel e também ao Facebook do Star Wars caso nunca tenham visto estes vídeos anteriormente e que experimentem ou seja esta experiência 360 de vídeo para além disso o que o Facebook tem feito é melhorar a experiência tanto pelo vídeo como também os Facebook Insights desde há cerca de um ano que o Facebook tem adicionado métricas para conseguimos ver o sucesso que estamos a ter ou não com os nossos vídeos e é um dos pontos que vou aqui abordar daqui a nada vou abrir os insights e vou lhes mostrar que tipo de informações conseguimos ter sobre os vídeos sobre o desempenho dos vídeos e bem o tipo de anúncios conseguimos fazer então enquanto tendência de conteúdo o que vemos é que a aposta de grandes marcas tem sido menos publicações estamos a falar aqui em grandes marcas que muitas vezes fazem um post apenas por semana ou menos mas melhores conteúdos isto significa que estas marcas fazem menos posts mas com melhor qualidade e se há um ano possivelmente estes posts com melhores conteúdos seriam boas imagens hoje em dia são bons vídeos e quando nós estamos a falar de bons vídeos aqui duas marcas que realmente fazem muito bem eu vou abrir aqui as páginas para vocês conseguirem ver ou seja se viemos ao Facebook da Chanel grande parte dos posts são vídeos aqui o primeiro aqui o novo vídeo aqui é um outro ou seja grande parte dos posts são mesmo vídeos Virgínia desculpa interromper-te só uma questão rápida sim tens alguma e como trabalhas no Social Bankers deve estar aí uma percepção apurada sobre isso em relação ao tipo ao formato de conteúdo em vídeo qual é a quantidade que achas deve ser partilhada ou seja vamos supor que a marca publica por exemplo quatro posts por dia quantos acachas deve ser em vídeo eu acho que responder-te a isso de uma forma assertiva ou seja dar-te um número primeiro nós não temos grandes estudos sobre isso ou seja nós temos estudos cá por exemplo comparam o alcance e interações de vídeos partilhados no Facebook versus partilhados no Youtube formato vídeo versus formato imagem ou apenas texto mas dizer o número de vídeos eu acho que facilmente uma marca poderia ter todos os conteúdos apenas em vídeo a partir do momento em que tivesse capacidade de produzir esses mesmos vídeos depende muito da estratégia depende da mensagem que tem para entregar etc ou seja de uma forma muito assertiva não te consigo responder porque vai depender sempre de caso para caso e não temos qualquer estudo sobre a quantidade de vídeos versus outros formatos respondi sim sim claro está certa então em relação a Chanel é um bom exemplo ou seja conseguimos ver vários vídeos e depois como o Vasco tinha falado a Aureo podem ver aqui vídeos ligeiramente diferentes ou seja estamos aqui a falar vídeos curtos estou a ver 19 segundos mas quando vemos a página também vemos vários vídeos imagens estes aqui são vídeos o que acontece uma dúvida frequente é nós estamos aqui a falar em vídeos de qualidade estamos a falar em apostarmos em conteúdos de qualidade em fazermos vídeos se sou eu Virginia Coutinho ou se são vocês que fazem bolos em casa ou que têm um pequeno negócio e facilmente pegamos no nosso smartphone e fazemos um vídeo uma marca como a Aureo como podem ver aqui não ou seja isto exige aqui uma produção gráfica existe também valores avultados para o vídeo o que quero aqui dizer-vos é que existe esta ideia de que um vídeo de 30 segundos imagina uma grande marca que pede a uma agência para produzir um vídeo de 30 segundos para a televisão possa facilmente pagar 200 mil euros 500 mil euros para aquele vídeo de 30 segundos para a televisão mas se for um vídeo de igual qualidade para o Facebook porque é que não pode custar o mesmo ou seja se estamos a falar de um vídeo de 30 segundos com a mesma qualidade o cliente está à espera que custe no máximo 3 mil euros por exemplo e não o trabalho acaba por ser o mesmo então grandes marcas fazem menos publicações melhores ou seja com o mesmo nível de qualidade que um anúncio televisivo ou que materiais para a televisão e habitualmente fazem grandes investimentos a voltar dos investimentos publicitários a promover cada um desses mesmos vídeos ou seja a fazer promoção em promoter posts e na maior parte das vezes nós não temos esta perceção mas podemos estar a falar em 20 30 mil euros para promover um vídeo dependerá da marca como é evidente não estamos aqui a falar em 10 ou 20 euros isto também porque o Facebook acaba por ser cada vez mais visto como uma plataforma de anúncios e mídia do que uma plataforma de social mídia ou seja uma rede social e grandes marcas acabam por ver como uma forma de divulgação e mais um formato de mídia paga em detenimento das redes sociais por questões óbvias como o algoritmo de Fibonotícias que cada vez filtra mais a informação que as pessoas veem no Facebook em grandes marcas com 2, 3 milhões de seguidores conseguem ter menos de 1% dos seus seguidores a ver as suas publicações então e quando nós estamos aqui a falar em vídeos o que é que nós devemos medir isto também é uma dúvida frequente quando nós estamos a falar então em vídeos primeiro vai depender dos nossos objetivos se o meu objetivo é ter maior notoriedade ou seja tenho uma mensagem tenho um vídeo e quero mostrar que eu tenho maior notoriedade posso guiar-me pelo alcance do vídeo ou então pelo número de visualizações ou então se o meu objetivo é passar uma mensagem concreta que está a partir do segundo 15 eu vou olhar para o número de pessoas que viram o vídeo mais do que 15 segundos se o meu objetivo é converter com o vídeo com aquele vídeo particular e até posso estar a partilhar o Facebook o Facebook desculpem o vídeo em várias redes sociais é quanto tráfego para o website e quantas conversões eu estou a conseguir a partir daquele vídeo e vou-lhes mostrar então aqui a minha página do Facebook e vou mostrar-lhes algumas informações que temos aqui disponíveis do vídeo eu partilhei hoje um vídeo esta tarde um vídeo que fiz no meu smartphone e a primeira informação que temos aqui do vídeo ou seja para também conseguir dar-lhes esta informação é que o vídeo atingiu 669 pessoas ou seja o alcance foi mostrado a 669 pessoas e quando vou ver outros posts vou ver que este alcance é geralmente o alcance dos vídeos é geralmente superior ao alcance de um post por exemplo com uma imagem tentem fazer este exercício e ver quando partilham um vídeo ou seja um post de formato de vídeo versus uma imagem tem que ter dados suficientes ou seja não será apenas com um versus um que vão conseguir saber que o vídeo é o melhor formato mas se vocês partilharem 100 vídeos e 100 imagens com conteúdos semelhantes atrevo-me a dizer que o alcance dos vídeos será superior até porque o Facebook claramente tem beneficiado este tipo de conteúdos então a primeira informação é o número de pessoas que foram alcançadas e o número de views ou seja o vídeo foi visto 255 vezes 53 desculpa depois clicando consigo ter mais detalhes detalhes sobre a publicação e detalhes sobre o vídeo na publicação vejo que então foram alcançadas 669 pessoas houve 11 likes comentários likes comments ou shares e consigo ver quantos cliques para play outros cliques e o feedback negativo ou seja quantas pessoas viram esta publicação no seu feed notícias e clicaram aqui no cantinho e disseram não quero ver este post eu não quero ver mais nada quero reportar como spam etc mas sendo uma publicação de vídeo se clicar em vídeo consigo ter outras informações consigo então saber o total de video views e neste caso foram todas orgânicas unique views ou seja 253 video views e 239 unique views significa que houve algumas pessoas que viram o vídeo mais do que uma vez se eu tiver 100 unique views e 200 views significa que em média as pessoas viram duas vezes o vídeo em média as pessoas viram 51% do vídeo e consigo ter aqui a informação da retenção ou seja vejo que até aos 3 segundos foram 96% das pessoas mas aqui a partir dos 9 segundos apenas 46% e no final apenas 21% das pessoas se eu tivesse a mensagem principal aqui nesta fase ou seja significa que apenas 26% a 22% das pessoas iriam ver no entanto se eu tivesse dito logo a mensagem principal nos primeiros segundos ou seja até aos primeiros 6 segundos 65% das pessoas que viram o vídeo iriam ver essa mesma mensagem e temos então aqui a informação do número de pessoas que viram 95% do vídeo e quantas dessas foram unique caso eu tenha estivesse a fazer promoted post ou seja caso estivesse a pagar eu iria ter a informação por orgânico e pago iria conseguir então ver o número de pessoas que viram de forma orgânica e de forma paga então esta primeira clicando aqui em people rich é aqui que vemos esta informação no entanto se eu vier aos insights da minha página e nos insights temos a opção de fazer a exportação de dados aqui no topo como podem ver se exportar posso exportar vídeo data ou seja eu penso que dá tanta importância ao formato vídeo que podemos exportar informações a nível da página dos posts existe uma exportação específica apenas para vídeo posso exportar vídeo data e qual é o período de tempo que quero exportar vou dizer vou deixar então até ao dia de hoje e faço a exportação de data ou seja vou ter um excel como tenho ali definido com informações de vídeo um segundo ou seja tem aqui qual é o vídeo o post ID o link qual era a mensagem neste caso era um vídeo sobre os mitos mais frequentes no Facebook o formato e tem aqui informações como o número total de impressões impressões ou seja o número de vezes que o vídeo foi visto o alcance o número de pessoas diferentes que foram impactadas o número de video views o único video views ou seja não só o número de vezes de visualizações o número de visualizações mas de visualizações únicas pessoas únicas o número de vezes que o vídeo foi visto até 30 segundos até o final o número único de pessoas que viram o vídeo durante 30 segundos ou até o final o número de pessoas que viram pelo menos 95% do vídeo etc ou seja acabamos de ter esta informação e temos aqui outros separadores com mais informação sobre de que forma é que o vídeo se comportou como o número de visualizações porque as pessoas clicaram o número de visualizações de autoplay toda a informação que nós precisamos para analisar e para vermos se aquele vídeo em concreto teve o desempenho que nós esperávamos ou não então este aqui é o primeiro ponto que é vamos definir vamos fazer o nosso vídeo vamos definir o objetivo concreto todo o nosso conteúdo partilhado no Facebook deverá ter um objetivo concreto um vídeo deverá ser quero impactar mais pessoas com esta mensagem quero levar mais pessoas ao meu website com esta mensagem ou seja esta mensagem sobre qualquer coisa uma promoção que eu tenho no meu website e posteriormente vamos medir o retorno que conseguimos um outro ponto muito importante e que mais uma vez realça a importância que o Facebook tem dado ao vídeo são os formatos de vídeo em anúncios no Facebook e vou mais uma vez neste caso estou na plataforma de self-serving facebook.com barra ads barra create e conseguimos ver que existem vários formatos ou seja podemos escolher anúncios em que as pessoas clicam e vão para o nosso website as pessoas clicam e vão para a nossa página e o último é get video views nós conseguimos fazer um post na nossa página promovê-lo e esse post pode ser em formato vídeo conseguimos fazer um anúncio do tipo de promover a página em que esse anúncio tanto pode ter imagens como pode ter um vídeo conseguimos fazer um anúncio em que o objetivo é levar as pessoas para o nosso website em que o formato é vídeo ou imagem e temos aqui um formato exclusivo de get video views então o primeiro passo escolhemos qual é a página que podemos ter associadas fazemos a segmentação de anúncios do Facebook escolhemos como é que queremos pagar e que os pagamentos geralmente quando estamos a falar em anúncios há algumas coisas muito importantes podemos pagar por impressões ou seja o número de vezes que o anúncio vai ser mostrado e havia também aqui o CPV que era o custo por view em que o Facebook ia mostrar o anúncio a pessoas que estavam dispostas a ver até 10% do vídeo ou seja habitualmente pessoas que geralmente veem mais vídeos no Facebook os vídeos tem aqui a opção depois de carregar o vídeo os vídeos podem ser em MOV ou em MP4 todas as regras que nós temos para anúncios do Facebook aplicam-se ao vídeo como por exemplo o tambornel ou seja a imagem inicial do vídeo não pode ter mais do que 20% de texto tal como quando nós fazemos o anúncio do formato de formato imagem essa imagem não pode ter mais do que 20% de texto então vimos cá conseguimos carregar o vídeo e tem aqui todas as especificações e fazemos o nosso anúncio então de vídeo tanto para Facebook como para Instagram ou seja vou definir que quero que o anúncio seja mostrado no feed notícias mobile no feed notícias desktop mas posso também definir que quero que o anúncio seja mostrado no Instagram ok ou seja vários formatos se quero fazer um anúncio no Facebook posso promover um post com um vídeo posso fazer anúncios de promote your page get video views de boost your post etc o que estamos aqui a ver é o tipo de anúncios de get video views em que posso fazer aqui um upload de um vídeo uma coisa que queria realçar aqui que vos queria mostrar é que nós podemos também isto é bastante recente criar um slideshow ou seja o Facebook sabe que as pessoas grande parte das pessoas não sabem fazer vídeos quer mesmo que comecem a utilizar este formato então posso vir aqui escolher três imagens ou quatro ou cinco diferentes neste caso estas imagens não seriam as mais adequadas mas posso escolher até sete imagens por exemplo podia ter a imagem de passo um de utilização do meu produto imagem de passo dois imagem de passo três confirmo e o Facebook vai-me fazer de qual é a duração deste vídeo digamos assim que tipo de transição e o Facebook vai-me fazer um slideshow no fundo vai ser um mini vídeo por exemplo cinco segundos em que o único que eu lhe vou dar são as várias imagens e o Facebook vai fazer um vídeo com essas imagens até sete imagens que eu vou fazer aqui o upload então recapitulando a importância do que o Facebook tem dado a este formato tem-se visto não só com a introdução de novos insights o próprio Facebook incentiva que as marcas partilhem cada vez mais vídeos tem lançado e tem lançado muitas notícias como por exemplo a forma como o algoritmo de feed notícias beneficia os vídeos a forma como o algoritmo de feed notícias tem beneficiado video views e o tempo que as pessoas passam num vídeo em interimento por exemplo de ações etc mas sem dúvida que se nunca fez um anúncio de vídeo recomenda que pelo menos testem e se realmente fazem habitualmente anúncios testem o formato de vídeo porque podem ficar muito surpreendidos com os resultados que vão lá obter então escrevemos vimos que podemos fazer vários anúncios e que podemos fazer também anúncios no Instagram para terminar só aqui recapitular que claramente houve um shift desde há um ano e meio para cá do Facebook em que incentiva as pessoas a partilhar a partilhar conteúdos de formato de vídeos no entanto existem redes sociais que foram desenhadas a pensar foram desenhadas a pensar no formato de vídeo como o caso do YouTube como o Vine ou seja em que podemos partilhar vídeos de 6 segundos e meio se não estou em erro uma empresa que foi fundada em 2012 ou seja foi adquirida pelo Twitter também nesse mesmo ano o Pinterest onde podemos partilhar vídeos neste caso vídeos a partir do YouTube ou seja as várias redes sociais embora muitas das vezes nós associamos o Pinterest apenas a formatos de imagem existe esta possibilidade então de fazermos a introdução e de partilharmos vídeos no YouTube o Vine o Snapchat que permite videochat ou seja quando duas pessoas estão online fazerem uma videochat ou seja uma comunicação através de vídeo e para além de vídeo hoje em dia falamos também em real-time vídeo o Vasco falou no Periscope o Mercat é um dos concorrentes do Periscope ou seja o Periscope que foi adquirido este ano pelo Twitter o Mercat como sendo também uma plataforma web mobile de video sharing em que podemos criar e depois divulgar noutras redes sociais é uma empresa foi uma empresa criada em fevereiro de 2015 e o Facebook com a possibilidade que deu em agosto deste ano às figuras públicas de começarem a partilhar vídeos em real-time ou seja live streamings o que realmente significa que não só estamos a falar de uma época de vídeos como estamos a falar de uma época de vídeos cada vez melhores com experiência 360 e também de vídeos cada vez mais com conteúdo em real-time ou seja com conteúdo imediato por fim e para terminar quero só deixar-vos algumas dicas o primeiro a primeira dica é que one size doesn't fit all ou seja quando nós estamos a falar em produzir um vídeo para o YouTube e um vídeo para o Facebook ou para a televisão os vídeos não deveriam ser iguais muitas das marcas o que fazem é produzem um vídeo por exemplo para o anúncio televisivo e partilham o mesmo vídeo no Facebook mas como vos falei no Facebook os primeiros 3 segundos são muito importantes temos que considerar temos que tentar que sem que as pessoas tenham som o vídeo seja perceptível para além disso uma boa estratégia em social media deverá significar que temos diferentes públicos alvo e diferentes objetivos para cada rede social logo os vídeos deverão ser a mensagem deverá ser adaptada a cada público e a cada objetivo que nós temos para cada uma das redes sociais ou seja tentem pensar tentem ver as especificidades do YouTube de Vimeo do Facebook e quando soube produzir um vídeo tentar fazer vídeos ligeiramente diferentes tanto a tendo em conta os objetivos o público-alvo e também as funcionalidades e as especificidades de cada uma das plataformas e também queria dizer-vos que quando fazem um vídeo façam testes e em conteúdo nós fazemos sempre imensos testes e um dos testes é conteúdos comerciais diversos conteúdos não comerciais ou seja são um restaurante coloquem o chefe a falar da promoção que vocês têm às quartas-feiras de dois pratos pelo preço de um mas partirem também fotografias de as pessoas a cozinhar quando estão a empratar etc ou seja testem conteúdos comerciais e não comerciais aproveito também para vos convidar para o meu novo webinar ou seja vou fazer um webinar no dia 3 de dezembro sobre 10 dicas para vender mais neste Natal ou seja podem ir ao link bit.ly barra webinar natal como podem ver aqui webinar natal tudo em minúsculas cada pessoa que se inscreva no webinar irei dar 1 euro para uma associação sem fins lucrativos e será um webinar onde vou dar dicas muito práticas de como pode criar uma oferta e divulgar uma oferta para conseguir vender mais neste Natal mais uma vez obrigada a todos e obrigada ao Vasco também pelo convite mais informações podem ir ao meu website ou então à minha página do facebook facebook.com barra virginiacotinho.pt passo-te agora a palavra a ti Vasco sim obrigado pelos teus esclarecimentos foram muito interessantes a audiência continua agarrada aqui ao nosso webinar portanto não somos só nós que não temos mais nada para fazer há mais pessoas já temos aqui muita gente em direto queria só aproveitar que vamos terminar em breve portanto ainda podem colocar mais algumas questões tenho aqui já algumas para respondermos e por isso quem quiser colocar aqui as questões para terminar pode colocar então tenho aqui uma para a Virginia mas antes disso eu vou só responder aqui uma questão que colocaram que foi a Maria João Azevedo que perguntou qual a melhor plataforma para hangouts e deve ser a versão paga bem o google hangouts ou os youtube hangouts como queiramos chamar há alguma confusão na sua utilização porque existem dois tipos existem os hangouts privados que são feitos via gmail ou similar em que eu faço uma espécie de um skype e depois existe o hangouts em direto que é o que estamos a utilizar e este hangouts em direto permite fazer uma transmissão como estamos a fazer aqui portanto em que podem estar uma, duas ou mais pessoas até dez no total portanto para interação com outras pessoas o hangout é muito bom para isso existe uma outra plataforma da google do youtube que são os youtube live events é muito parecido aos hangouts a diferença é que é para transmissão de eventos e tem um mecanismo muito mais profissional ou seja não é melhor que hangouts é diferente porque não permite fazer por exemplo esta interação como estamos a fazer aqui mas tem por exemplo o vídeo tem mais qualidade permite ligar várias câmaras portanto digamos que é quase como uma transmissão em direto de uma televisão e aqui é uma espécie de skype com esteroides portanto que permite gravar ficar no youtube etc portanto são coisas diferentes entretanto existem outras como o blab que é uma alternativa que tem características diferentes e o stream live stream existem outras a minha preferida para webinars é o google hangouts na minha opinião é a melhor de longe de todas e a minha preferida para transmitir eventos é o youtube live event precisamente por a questão de ficar logo disponível no youtube e no google e portanto ter um alcance muito grande mas